Olá, Devis! Seja muito bem-vindo ao canal Crise Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Eni Soares e neste vídeo de hoje eu vou te mostrar o resultado do nosso terceiro CS Jam. Antes de prosseguir, gostaria de pedir aquela ajudinha básica sua esmagando o like aqui no vídeo e também se inscrevendo no nosso canal caso seja novo por aqui. Agora que você deixou seu like e se inscreveu, bora continuar! De tempos em tempos eu costumo realizar Game Jams com os alunos de nossos cursos como uma forma de colocar a mão na massa pra valer e elevar o aprendizado da galera ao máximo. E nessa terceira edição tivemos 9 games desenvolvidos e é sobre eles que eu irei falar agora. Mas antes, se você não sabe o que é um Game Jam, entenda por um Game Jam um evento onde desenvolvedores de jogos se reúnem para desenvolver games em um curto período de tempo e baseados em uma temática específica. Geralmente Game Jams duram entre 1 a 3 dias, mas isso não é uma regra. O nosso, por exemplo, durou exatos 8 dias e como temática tivemos a seguinte frase Claro que um tema desse seria inevitável termos como resultado excelentes projetos, não é mesmo? Mas não se engane, Game Jam não é uma competição e sim uma forma de você colocar em prática todos os seus conhecimentos aprendidos seja sozinho ou em equipe. Bom, agora que você já sabe o que é um Game Jam e já sabe também a temática do nosso vamos aos resultados dos jogos desenvolvidos para o terceiro CS Jam. E começando a nossa lista seguindo a mesma ordem que foi exibida na live que fizemos aqui no canal temos o jogo Bug & Blood da NerdCat Studios. Ao ler a sinopse da história do jogo, eu me deparei com um trecho bem interessante. Ouça, com o seu jeito ninja de viver, nunca visto igual, pelo mundo viajará tentando encontrar uma arma e com o seu poder, o mundo transformar. Agora escute isso novamente, só que com um fundo musical qualquer. Com o seu jeito ninja de viver, nunca visto igual, pelo mundo viajará tentando encontrar para, 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 não se trata de um Pokémon da Deep Web e sim uma parte da história do jogo da NerdCat. Bug & Blood conta a história de um rapaz que faz justiça com as próprias mãos para livrar o mundo da mídia e políticos que manipulam pessoas afirmando que games geram violência. Cheio de referências e com muito sacado, no jogo desenvolvido pela NerdCat, nós temos que utilizar debugs deixados propositalmente pelo desenvolvedor do game para eliminarmos inimigos e chegarmos ao objetivo final do game. Em seguida, temos o game Bug Jam, do Alex Alves. O game do Alex conta a história de um alienígena chamado Bug Jam, que ao voar pelo espaço em direção a sua terra natal, encontra-se com um problema em sua nave, o forçando a pousar no planeta mais próximo. O objetivo do game é encontrar cristais que podem gerar a energia necessária para que o Bug Jam possa então voltar para a sua casa e não deixar sua nave explodir enquanto você faz isso. A mecânica baseia-se em proteger a nave dos inimigos enquanto você busca pelos cristais. A sua estratégia é dividida entre esses dois objetivos. Além disso, o próprio inseto, personagem e também o visual do jogo possuem alguns bugs que influenciam diretamente na jogabilidade. O próximo é o Bugs Wars, da Gamers SFX. O planeta Bugs é habitado por insetos que conviviam de forma pacífica até que uma entidade maligna domina o planeta. Então, um dos clãs resolve defender o seu reino com todas as suas forças, resultando em uma guerra. O Bugs Wars consiste em uma espécie de Tower Defense, só que um pouco diferente, já que os insetos possuem movimentos bugados, por assim dizer. Isso mesmo, bugs bugados. E o seu objetivo é sobreviver ao máximo aos ataques dos inimigos, até que só resta a opção de fugir do planeta. Seguindo, temos o Lord Bugs Journey, do Hugo Sakai. Joaninho conheceu o amor da sua vida através de um aplicativo. Ajude-o a encontrar sua amada Joaninha. Esse é o objetivo do game desenvolvido pelo Hugo. Um pequeno objetivo que poderia ser simples, só que não. O game possui diversos bugs que influenciam diretamente na jogabilidade e na jornada do Joaninho. Alguns deles até te ajudam a chegar ao objetivo. Outros, nem tanto. O próximo é o Mr. Little Bug, da equipe Fogo 5000. Encontrar o erro. Esse é o objetivo central do Mr. Little Bug. Com dois modos de jogo, você deverá optar entre encontrar um erro no código de um programa ou verificar componentes de uma placa-mãe atrás dos erros. Com a mecânica funcional, o game desenvolvido pela equipe Fogo 5000 vai direto ao ponto. Rambo Frog é o próximo da lista. Desenvolvido pelo Marco Antônio e Danilo. Rambo Frog é um game de bater o próprio recorde. O seu objetivo é fugir das cobras e capturar insetos. O game ficou muito divertido e particularmente gostei das artes. A mistura de pixel art com flat design ficou no mínimo interessante. Os insetos te dão benefícios, como o besouro que se transforma em uma arma ou a joaninha que pode recuperar a sua vida. Em seguida, temos o Space Raider, da Raider 9. Acredito que muito inspirado no Space Invaders, o game da Raider 9 poderia ser mais um game do gênero. Bom, poderia. Isso porque a simples mecânica de pausar os movimentos das naves inimigas, nos remetendo a um bug, uma espécie de bug no jogo, torna tudo isso muito mais interessante e diferente. O fato de poder parar para pensar o próximo movimento me agradou bastante nesse jogo. Tester Dedo Duro foi o jogo criado pelo Rafael Provinel. A história se baseia em um estagiário que deve jogar um game desenvolvido por um malucão da empresa onde trabalha. O objetivo é encontrar glitz espalhados pelo jogo, atuando como um game tester. Um game puramente de estratégia, ao estilo do bom e velho Orms ou Gumbald. Esse é o projeto desenvolvido pelo Rafael, mas claro que não pararia por aí. Além da mecânica diferente dos outros games desenvolvidos no terceiro CS Jam, o game conta ainda com glitz ou bugs, se preferir, espalhados pelos níveis. Ou seja, se você encontrar um glitch, poderá usá-lo para passar de nível mais rápido. Por fim, tivemos o Dark Souls. Opa, ou melhor, The Plot Twist, desenvolvido pelo Guilherme. Um forasteiro perdido por aí que deve encontrar objetivos no decorrer de sua jornada. De cara, podemos perceber que o game do Guilherme ficou muito bonito. Os elementos colocados fora de lugar nos remetem a realmente estarmos jogando algo com muitos bugs. Ao gênero de plataforma, o game conta com inimigos e até chefões em algumas fases. Mas tudo fica ainda mais difícil por conta de um bug onde o personagem congela após morrer, tendo o jogador que reiniciar o game e voltar do início independentemente de onde ele esteja. É, realmente o bug foi levado a sério nesse caso. Mas olha, apesar disso, e depois de umas 15 tentativas, eu consegui zerar. Bom, agora que já conhecemos os games desenvolvidos, eu gostaria de explicar como cheguei ao resultado dos 3 melhores. Quem já viu alguma edição anterior, sabe que eu costumo usar 4 critérios base para avaliação dos projetos, sendo eles a temática, artes e sons, clareza das regras e mecânica. Em seguida, eu atribuo uma nota de 0 a 5 em cada um desses critérios para cada jogo. Assim, cada game desenvolvido poderá ter uma nota total entre 0 a 20 pontos. Certo, agora que já sabemos os critérios, quais foram os 3 melhores games então? Acredito que essa tenha sido a edição mais complicada para mim, tendo em vista que tivemos games incríveis como resultado. Acredite, não foi fácil chegar à conclusão a seguir. Em terceiro lugar, ficou o game The Plot Twist do Guilherme. O game do Guilherme já havia me chamado a atenção ao jogá-lo na live. Mas, ao jogá-lo com calma, eu pude perceber que algumas mecânicas, como as dos chefões, ficaram simplesmente incríveis. E isso sem falar da ambientação, que nos remete a um jogo cheio de bugs mesmo. O último chefão, então, deu para se perceber que o Guilherme trabalhou bem a jogabilidade, já que o boss se teletransporta, defende, lança ataques aleatórios. E, ao fazer tudo isso em um curto tempo, dá a impressão de estar realmente bugado. Ficou excelente o game como um todo e está de parabéns, Guilherme. E, em segundo lugar, os games Bug Jam do Alex Alves e o Bug & Blood da NerdCat Studios. Sim, esses dois games empataram em segundo lugar. É a primeira vez que isso acontece por aqui. Falando primeiro do Bug Jam, a ambientação criada pelo Alex ficou incrível. Isso somado ao efeito visual de bug no próprio personagem. E, em outros elementos, tornaram o jogo com um visual muito lindo. A mecânica ficou muito boa e, depois de um tempo jogando, você começa a perceber as melhores estratégias que pode utilizar. Já o Bug & Blood utilizou o bug como uma parte crucial da mecânica do jogo, que contou com um ponto muito positivo. Além disso, o game revela uma grande conspiração na história, que, aliás, é um dos pontos fortes desse game, cheio de referências e sacardos. Ambos estão realmente de parabéns pelos jogos criados. Por fim, em primeiríssimo lugar... O game do Hugo Sakai, o Lord Bug's Journey. Bem, apesar de todos os games citados anteriormente poderem estar em primeiro, o Lord Bug's Journey realmente me chamou a atenção. A temática foi inserida perfeitamente dentro da jogabilidade. Os níveis tiveram uma progressão de dificuldade e, em combinados com o efeito de bug, tornou tudo mais interessante. Quando se avança no game, uma mensagem de alerta é exibida, dando a impressão de que algum arquivo ficou corrompido ao se carregar o próximo nível, ou coisa do tipo, trazendo consequências ao nível a seguir. Consequências essas que podem variar, por exemplo, de um mapa espelhado até mesmo um personagem todo particionado na cena. Realmente ficou incrível, Hugo. Meus parabéns pelo seu game e espero que ele seja até continuado e lançado posteriormente. Bom, é isso. A todos os participantes, sei que não é uma tarefa fácil desenvolver um game, por mais simples que ele possa parecer. Então, meus sinceros parabéns pelo empenho e trabalho feito. Todos cumpriram com o maior objetivo de um game, que é levar diversão e tenho certeza que o aprendizado é o que ficará marcado. Se você gostou e quer jogar os games mostrados, na descrição deste vídeo está um link onde você poderá encontrar todos os projetos para download. Os nossos games gen são realizados exclusivamente entre alunos dos nossos cursos. Inclusive, deixarei o link deles aqui na descrição deste vídeo, para caso você queira saber mais. Estou estudando a possibilidade da quarta edição do CS Gen ser aberta ao público. Se isso realmente acontecer, estarei informando maiores detalhes aqui pelo YouTube e também lá no meu perfil do Instagram. Se você for a favor disso, já deixa aqui nos comentários se informando que você quer que role uma edição aberta ao público. Não mais, vou ficando por aqui. E se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e mandar e compartilhar aí para todo mundo, tá bom? Até a próxima!